Olha só, a gente tá acompanhando o Balanço Geral, 13 horas, 15 minutinhos. Vem pra cá, Israel Delamarque. Nós vamos falar agora, gente, sobre a formatura dos alunos do IEMA, aqui na cidade de Presidente Dutra. O repórter Paulo Andréu esteve lá acompanhando tudo de perto e traz os detalhes na tela do Balanço. 110 alunos do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IEMA, Pleno, Presidente Dutra, colaram grau nessa última terça-feira, dia 30. Estudante dos cursos técnicos em Informática, Administração, Serviços Jurídicos e Programação de Jogos Digitais. O evento da formatura aconteceu em uma casa de show de Presidente Dutra, que ficou lotada com a presença de alunos, familiares, convidados e autoridades da política, empresários, Ministério Público, advogado, entre outros. Entre as autoridades presentes estava o prefeito municipal de Presidente Dutra, Raimundo Dino Aldiolá, o promotor de justiça, Dr. Clodoaldo Nascimento, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Ricardo Lucena, o médico e ex-prefeito de Presidente Dutra, Orlando Gomes, e a ex-vereadora, Carita de Guardalupe. Empresários presos do Trense foram contemplados com o certificado de empresa parceira da instituição de ensino. O primeiro a receber o certificado foi o prefeito municipal. Em um telão montado no local do evento, todos puderam acompanhar a mensagem do governador Carlos Brandão, do vice-governador e secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão. Os alunos dos cursos técnicos de administração, informática, serviços jurídicos e programação de jogos digitais receberam os canudos das mãos do dispositivo da mesa. Cada uma das turmas formadas, no total de quatro áreas, fizeram os juramentos. O aluno, Thales São Santana, representando todos os alunos formando, fez o discurso de agradecimento aos professores e familiares. Na sequência, foi feita a ortoga de grau das quatro turmas comandada pelo professor e diretor administrativo do IEMA, Jofran Filho. Fazendo uso da palavra, o prefeito e presidente Dutra, Raimundinho Daldiolá, falou da importância dos formandos nos dias atuais. O momento mais esperado e emocionante da noite foi na contagem para jogar o capelo para o alto. Aí foi só alegria por parte de quem passou noites e dias encarando esse desafio do aprendizado. Um, dois, três! Para o diretor administrativo do IEMA, o professor Jofran Filho, esse é um momento marcante. É um momento muito especial para a presidente Dutra, para a educação. É um momento de festa, de emoção, mais de 100 alunos se formando em quatro cursos técnicos. O presidente Dutra ganha uma mão de obra capacitada, moldada a partir da excelência e educação, que é o que o IEMA representa. A professora Paranifa das turmas, Renata Oliveira, fala da sensação da missão cumprida. Missão cumprida, graças a Deus, por ter muito trabalho, muito esforço, dos alunos principalmente, dos professores, gestores, toda a equipe escolar do IEMA. E do governo do estado do Maranhão também. Eu quero ser um ser humano melhor. Você usou essa palavra quando fez o discurso. Por quê? Porque hoje em dia, nem hoje em dia, sempre, né, antes de qualquer coisa a gente precisa ser, precisa melhorar como pessoa. Uma pessoa melhor, ela tem motivação para também ser um profissional melhor. Então uma coisa chama a outra, né. De que adianta você ser um profissional com tanto título, com tanta experiência, se você não é um ser humano melhor. A diretora do IEMA Pleno de Presidente Dutra, a professora Keira Cristina, ressaltou a importância desse momento. E disse que essa já é a terceira turma que se forma em sua gestão frente ao IEMA em Presidente Dutra. Pois é, é uma emoção muito grande a gente saber, já é a nossa terceira formatura, né, já são três turmas de alunos formados e agora são os alunos administração, informática, serviço jurídico e programação de jogos digitais. E é gratificante demais ver durante três anos a gente estar ali ajudando, trabalhando com esses alunos, né, construindo esses jovens como seres humanos solidários, competentes. E a gente vê pelo estágio, pelo elogio que eles têm nas empresas, como eles realmente conseguiram. E o IEMA, como você sabe, é um ensino médio integral, né, a educação geral, é o ensino médio mesmo propedeutico e mais o curso técnico. Então, nossos alunos, eles já saem preparados para o mundo do trabalho, com a profissão deles e ao mesmo tempo passam nos vestibulares, em Enem, só nota boa. Então, hoje a gente só tem o que comemorar. Alunos que se formaram pelo IEMA falam da emoção e do futuro com o novo aprendizado. Nosso momento de agora é apenas gratidão. Os três anos de IEMA foi muito bacana, o ensino incrível, todos os professores maravilhosos, a nossa gestão incrível. Sempre ofereceu todo o apoio para todos nós, alunos do IEMA. O nosso momento de agora e a palavra que resume nosso dia todo é apenas gratidão. Muito obrigada. Está sendo um momento muito incrível. Aqui todo mundo se empenhou muito para chegar até aqui. Eu agradeço todo o corpo docente e toda a estrutura feita para realizar esse evento. Muito obrigado a todos. Só tenho a agradecer por tudo, por todos os ensinamentos e pelas aulas, por tudo que a gente aprendeu desses três anos de ensino lá no IEMA, de Presidente Dutra. E agora, mesmo com a formatura, vai dar continuidade? Vamos ver. Vamos ver. E aí eu estou querendo ingressar em outra coisa diferente, experimentar outras coisas diferentes, outros cursos. Ou é, ingressar em outra faculdade mais diferente, mas vamos ver como é que vai ser. Já tem um curso no meu currículo aí, já. Esse foi o momento que eu acredito que todos os alunos do IEMA ficaram esperando o ano todinho. E isso realizou tudo o que nós esperávamos. Foi um momento muito esperado e muito grandioso hoje também. Eu pretendo sim, pretendo continuar e continuar na área do Direito, me formar em Direito, mas só que possuir um mestrado no futuro para poder dar aula em alguma universidade. Pois é a minha paixão da vida. Com certeza, foi uma experiência muito boa para mim, gostei bastante e pretendo continuar seguindo nessa área de Direito. E a emoção de hoje? Foi muito boa, foi uma emoção única. Eu acho que é uma vez na vida isso. Foi muito legal, amei de tudo. Vocês acompanharam aí, gente, esse momento especial. 110 alunos, agora formados pelo IEMA de Presidente Dutra, em uma noite muito especial, uma noite com certeza que ficará marcado no coração e na mente de cada um deles. Foram três anos de muito estudo, de muita dedicação e agora recebendo aí, oficialmente, oficialmente, o nome de formados. Parabéns a todos, parabéns a todos que estavam lá presentes também nesse momento tão especial. Inclusive, o prefeito Raimondi Daudiola esteve presente, acompanhou tudo de perto nesse grande momento para a educação aqui da cidade de Presidente Dutra. Olha só, você que está acompanhando o Balanço Geral, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Muito obrigado mesmo por estar acompanhando, por estar ligadinho com a gente. E estamos finalizando, finalizando o Balanço Geral. Vem, vem aqui, eu quero ver isso. Vem pra cá, mostra aí. Deixa eu ver aí. Esse menino está com fome? Olha! Como é o Paulo ali? Olha! Tudo... De novo. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Não sei, não. Mas essa rodadinha desses meninos aí... De ladinho? Rapaz, você que está acompanhando o Balanço Geral, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Isso é o Balanço Geral, Presidente Dutra.